Sam I Am Let's get serious Let's go serious Tornado 2 spin-off Tô vendo aí que vai ser difícil E no fundinho aí Não esquecendo dela A menina do nosso canal aí Quem é no basco aí fala Aline Inhé, oi Inhé, que que é isso Nossa, tá dormindo Acorda Inhé Inhé Não galera, vocês vão ver aí Hashtag Que que a Aline escreveu Inhé 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 Ah, vocês não sabem o que aconteceu Peguei meu ente Bobrinha Nossa senhora Tu tem outro no carro, Lávijê? É, eu só li Uma Bobrinha terrível Uma hora eu vou fazer um vlog Imitando vocês Como vocês gravam Peguei o bosta O FG O vlog do FG vai ser assim pra mim Fala galera, beleza? Nossa, minha Xplit parou de funcionar Eu? Eu nunca falei sobre Xplit, mentiroso Não, o FG Ah, tá Minha placa parou de funcionar Caraca Nossa, o San já rodou Rodou pior, igual um pião Eu não consigo competir com eles galera Eu vou deixar bem claro Eles são tudo nível alto cartunadão O meu é pobre Ai, começou o choro Se alguém quiser me doar um carro e dinheiro Por favor, no GTA, fica a vontade Ó o Pidinho, tinha uma arma 3, ele pede dinheiro No GTA, ele pede dinheiro Uma arma 3, ele pede dinheiro Ó, cadê o dono do servidor? I need money I need money, Admin Dá vida reais faz isso também? Nossa, eu já rodei, já caí lá embaixo WTF? Awww A gente não vai passar por aí A gente entra em primeiro A FG foi lá embaixo Eu consegui fazer o mais difícil Ai, cara Consegui, cagada San, é só você não virar Ele quebrou, ele quebrou Saiu na entrada É só você não virar Deixar o carro ir sozinho Tá Ah, mesmo, cara Vai lá, VG, deixa o carro ir sozinho Só acelera Deixa o carro ir sozinho Ah, não vai dar pra mim Me espera aí Ai, errei a ponte, velho Tem como vocês me esperarem no final? Espera, espera Essa eu quero primeiro passar a rampa, cara Errei a ponte É duas voltas ou é impressão minha? Não sei, velho Não Ah, vou cair no buraco Cair mesmo Iubi Tu acha que o FG tá na rampa ainda? Ele tá atrás da gente Ele fica aí É, me espera Eu tô vendo o cara Uma bolinha azul chegando no mapa, cara Não, bolinha azul Aí no final ele vai fazer aquela coisa Iubi Passa reto fora do final Pra fora Ah, não Mas dessa vez ele tá mais perto Você acha que vai passar pra fora? Não, espera aí Vocês estão dando volta em mim já Que volta, cara? Ah, eu tô caindo dentro do buraco Aqui no viaduto, cara Caí dentro do buraco de novo Como é que eu faço pra não cair dentro? Ah, não, achei que eu tinha que chegar Ah, vai, sacanagem, velho Chegou já? Chegamos Sempre traíra Sempre faz vida Chegamos, velho Nós estamos parados esperando você Eu tô caindo nesse buraco Nesse viaduto aqui, maldito Vira pra esquerda, cara No ar, vira pra esquerda Vai que chegou lá Iubi Rapaz, sacanagem Eu perdi porque eu errei a curva, velho Errei a rampa Passei reto Ai, FG Todo mundo tá na corrida Iubi Tu caiu no buraco, na verdade Cadê a curva? A questão de eu cair no buraco Não teve problema Eu voltei e peguei o checkpoint O problema é o... Olha a curva de cabão Olha lá, vem a FG Bora, bora, sacanagem Não, deixa eu chegar primeiro É... Ainda fala, cara Ele ainda vai... Não, ele tem que chegar em primeiro Antes dos seus méritos Ah, fez bom, né, cara É isso aí, galera Quem gostou aí, quiser deixar o like, o favorito Não esqueça de escrever nos canais dos participantes Que está na descrição Muito obrigado Fala tchau aí, Sam Falou, galera Até a próxima Rafael Falou, galera Valeu, abraço Perna bunda Perna bunda Não, e a Aline, enfim Esqueceu da Aline Fala tchau, Aline Tchau, pessoal Até a próxima Fala tchau Inhê Inhê E aí Tchau, tchau Tchau, tchau I am.